Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades Ele é quem sara todas as suas doenças Ele é quem resgata da cova a tua vida Ele é quem sacia de beijos a tua boca Ele é quem resgata da cova a tua vida Ele é quem sacia de beijos a tua boca Todo Deus ser seu santo nome Tem que amargar a doença tem que ligar Todo Deus ser seu santo nome Quando está longe do Oriente o Ocidente Ele afascou de nós nossas rebeliões Porque Ele conhece a nossa condição E se recorda que somos povos Todo Deus ser seu santo nome Tem que amargar a Deus Tem que amar com Deus ser seu santo nome Ele faz das nuvens a sua carruagem Ele é quem anda sobre as aras do vento Ele faz dos ventos os seus pensamentos Ele é quem nasceu É quem nasceu os fundamentos da terra É quem nasceu os fundamentos da terra Ele faz das nuvens a sua corruagem Ele faz das nuvens a sua corruagem Ele faz das nuvens a sua corruagem Todo Deus ser seu santo nome Todo Deus ser seu santo nome Ele faz das nuvens a sua corruagem Ele faz das nuvens a sua corruagem Obrigado.